Nesse vídeo eu vou utilizar o Opapel da Opa Criando o Arte. Não é essa imagem aí, mas é muito linda tanto quanto. Eu utilizei o Opapel 374, que é essa outra imagem aí. Olha que resultado lindo! Coloquei uma Tic Tac, como você preferir, uma fitinha de cetim e ficou um charme! Tanto com uma decoupagem quanto com a outra, o resultado é incrível! Vou deixar os contatos da Opa pra você adquirir esses produtos maravilhosos! Um forte abraço! Tchau, tchau! Dica fácil e rápida com o extenso da Opa Criando o Arte, o 2452. É tão fácil que eu já vou direto pro resultado final. E olha como que ficou lindo! O segredo aí é não colocar muita tinta no pincel, tá? Eu utilizei tinta de tecido, mas você pode usar a que você preferir. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Olha o que eu fiz em poucos minutos utilizando o extenso 983 da Opa Criando Arte. Muito fácil, rápido, já vou mostrar aí o resultado porque não tem nem passo a passo, de tão simples que é. Olha que charme que ficou! Você pode utilizar essa bolsinha de diversas formas, pode até mesmo vender. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!